Menino Jesus nasceu Menino Jesus nasceu É onde ainda me lembra Foi nascida aos 25 de dezembro Foi nascida aos 25 de dezembro Com o versinho de pobre Ai, 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 oh Mas pela esplandeceu Ai, 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 oh Com o versinho de pobre Ai, ai, oh Mas pela esplandeceu Ai, ai, oh Canta o galo anunciando Ai, ai, oh Rei da glória nasceu Ai, 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 oh Canta o galo anunciando Ai, ai, oh Rei da glória nasceu Ai, ai, oh Tchau 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 O que é isso?